Música Faz música, faz arte pras pessoas que estão vivas Ainda Faz, cara Faz, mano Seja arte que viva pras pessoas Imortaliza isso Imortaliza isso Quase adulta, difícil De infância nada fácil A vida não forma seus vencedores Sem falta estar cruz Eu venço dores Ou dores me venci Melhor vencer guerra com paz Porque a minha fé não aumente A minha nuca Quando fui encerrado desperdi Já com as mãos levantadas Essas eu sempre venci Com pés no chão Nem com a visão Sempre no alvo Às vezes mente preocupada Mas o coração lá no alto E o que vem Tudo confera pro bem Mesmo se nada for bom Posso perder minhas ferramentas Mas não o meu dom Lembrar das guerras É que nelas tive paz Minhas sincatrizes só trazem lembranças Os dores não mais A dor me fez melhor O amor me manteve de pé Meu choro serviu Carregar Seguidão da minha fé Pois é Viva correndo pra viver cada dia Luto vencendo a dor Agulhas, pistoles e cirurgias Tudo que senti na pele Eu perdi Eu não vou desistir Eu não corri igual até aqui Se a dor vencer Vou vencer por viver E o que viver me faz refletir Se eu não morri Eu não consegui Eu não corri igual até aqui Se a voz perdida Minha vida vai dizer O abandono encontro com as verdades Os que se foram só merecem Meu amor, não minha amizade Esse tamo junto tem prazo de validade O é nóis caiu no chão Não subordando a gravidade Tempos difíceis também traz bons momentos Afasta quem que está perto e aproxima mais Quem está dentro o tempo Mostra calos ou sujeira das mãos O vento leva as falácias Mas a palavra que tem peso não Alguns dão remédio Outros que dão veneno Mas só morre quem não faz Os imortais continuam fazendo Enquanto vivo Deus está comigo Se amanhã a morte chegar É ponte que me leva estar contigo Na Eliana tem um amor de abrigo O pai da Enola e do Samuel Segue bem vivo O Fernando só deitou pra descansar E já levantou Perpônico, zibione Ainda não desligou O motor, o motor, o motor, o motor, o motor O motor, 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 o motor Vou até aqui Se a voz perdi Minha vida vai dizer Tudo que senti na pele aprendi Eu não vou desistir Não morri, então até aqui Se a dor vencer Vou ver se eu morrer E o que viver me faz refletir Se eu não morri, vou prosseguir Não morri, então até aqui Se a voz perdi Minha vida vai dizer